Música 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 Aqui no meio do extremo do mundo Aqui no meio do mundo Esse forte não fica bom Eu não sei, eu não sei Eu não sei Chega Seja isso Seja E ter nada pra mim Aqui no meio do mundo 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 a viva da próxima a a viva da é na minha sala da quadra de viva que estou vi ajudar a se tornar o pão que na moto da minha irmã Ava! 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 Ela só deixa eu só te dar Ela te maria e me começou a te pagar Tá tendo teu marido, ela só tenta botar Já lembro que ela não vai girar Se eu me diz o que eu quero pra minha família te jogar A minha família é de 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 jogar Essa copagina vai sair de dar Ela perde a força, ela vai agendar A minha família é de jogar A minha família é de jogar A minha família é de jogar Ela não tem muito ver eu não vou apertar Preciso da sua boca vem me sentar Eu quero da dele e vou na beira do mar Um presente me é que eu vou apertar Olho do meu velado, vou me assustar Eu quero da sua boca, vou me assustar Preciso da sua boca de vermelho Vou da dele e vou na beira do mar Olha só que puro a minha boa e olha se era lá , vou ai morrer e a genteinsp a vitiforme , vou ai macera , re explain a mala , pra ver caramba Cara papo bine as mãos rupico pa pomina E eu, como eu não te passo na onda Meu Deus, na mata, 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 me dá madumina, na mata Me parece, ai meu Deus Na mata, 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 me dá madumina É o tempo de cima, é o tempo de cima É o tempo de cima, é o tempo de cima É o tempo de cima É o tempo que se não é Você sabe o que é a perdação Você sabe o que é É o perigo que o perigo Você sabe o que é É o perigo de Deus Que não pôr pra mim Você dá pra mim Tem o tarama aqui Tem o tarama aqui Ai meu Deus Esse da figueira ainda não é teu lugar Esse da figueira ainda não é teu lugar Esse da figueira deixa pra eu sair Tem o meu até pra comar, feijar pra gatinho Não vai ficar com a pereta gatinho Chega pra gatinho já Chega pra gatinho já Meu Deus Ele passa pra lá Ele passa pra cá Ele passa pra lá Ele passa pra lá E olha o meu até pra comar Olha o meu até pra comar Não já não me boram Não me boram Não minha tortura Olha o meu até pra comar Não é meu até pra comar Então vai ganhar o meu até pra comar Vou pensando agora, se você crer Vou pensando agora, de você 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 Vou pensando agora, de você